Os financiamentos para a construção e compra de imóveis em 2011 alcançaram o maior volume já registrado no país. Para este ano, o crescimento de oferta de financiamentos deve crescer mais de 20%. Vanessa é uma dos milhares de brasileiros que moravam em imóvel alugado. Ela e o marido se planejaram, juntaram as economias e financiaram um apartamento novo de três dormitórios em Brasília. Hoje, ela vive a realidade do sonho da casa própria. A gente tentou no início um consórcio, só que o consórcio leva 15 anos e como os preços dos imóveis em Brasília estão cada vez mais altos, a gente prefere não arriscar esperar ser sorteado e a única opção seria o financiamento. Em 2011, a Caixa Econômica Federal liberou 5% a mais em valores de crédito imobiliário em relação a 2010. O montante passou de R$ 75 para R$ 80 bilhões, recursos que permitiram o financiamento de 2.331.000 unidades habitacionais. Desse total, apenas nesse ano, o programa Minha Casa Minha Vida 2 já teve 519.000 unidades contratadas. Nos últimos anos, o crescimento da economia deu novo impulso ao mercado e a liberação de crédito imobiliário. Enquanto durante todo o ano de 2003, a Caixa Econômica financiou R$ 5 bilhões, somente neste ano, em apenas um mês, essa marca já foi ultrapassada. Só em janeiro de 2012, já foram liberados R$ 7,5 bilhões para o financiamento de novas moradias. Para esse ano, a previsão é de que a oferta de financiamentos habitacionais vai ser 20% maior que em 2011. A população hoje tem uma renda melhor do que tinha anteriormente. A gente percebe isso em todos os estratos sociais, especialmente naquela classe C, que todo mundo já reconhece e já percebe. Além disso, você teve redução nas taxas de juros. A taxa de juros do crédito imobiliário hoje é bem menor do que era no passado. Você teve ampliação de prazo. Você ampliou o prazo que hoje pode chegar até a 30 anos no financiamento habitacional. Um programa de governo que é o Minha Casa Minha Vida, que trouxe para dentro do acesso à moradia um conjunto de famílias que não tinham condição de fazer financiamento em banco.